Oi, alô! Eu sou a Rosa e eu tô aqui pra trazer um tema pra vocês que vocês adoram assistir aqui no canal. Já se perguntaram bastante, já me inscreveram bastante sobre o tema, que é festa de aniversário infantil. Vocês sabem que eu sou a louca das pecinhas de aniversário. Eu faço bem diferente, as pessoas às vezes não entendem por que eu faço tão diferente. E por isso eu vou explicar pra vocês hoje. Esse vídeo eu já gravei, na verdade, há uns 5 anos atrás, em meu antigo canal. E eu decidi regravá-lo porque as aparências mudaram e há 5 anos atrás era tudo muito diferente, né? Não as festinhas em si, porque as festinhas continuam iguais, mas eu e o meu humor e sei lá o quê. Vamos começar, que eu vivo aqui em Munique, na Alemanha. Eu tenho 3 filhos, ou seja, 3 oportunidades pra festejar bastante festinhas de aniversário aqui na Alemanha. Hoje eu vou especificar mais sobre o tema festa de aniversário infantil. Que aqui na Alemanha, que é entre nós, é bem, bem menor e muito mais simples do que no Brasil. No Brasil, se vocês gastam rios de dinheiro pra fazer aquele festão, né, bem bonito, decorado, que cai entre nós, não tem nada de ruim. É lindo, gente! É maravilhoso! É tanta decoração, é tanta lembrancinha, é tanto doce. As tortas são maravilhosas, então vem fotógrafo, vem animador, vem 150 convidados. Os convites são 20 reais cada convite. É lindo, é maravilhoso, mas gasta dinheiro pra um caramba e aqui isso não existe, não existe. Primeiro que nos primeiros anos de vida da criança, geralmente costuma ser uma festa, assim, bem mais íntima. Íntima mesmo. Eu costumo dizer que pra familiares de primeiro grau, por exemplo, você teve o seu bebê, o bebê vai fazer um ano, então só vai vir os avós e os tios, primeiro grau. Nada de primos, tios, porque a criança nem tá entendendo nada. E geralmente, gente, é uma coisa bem simples, tá? Eles compram kit, eu geralmente compro na Amazon, por exemplo, e eles também compram, geralmente, na Amazon, um kit. Kit festa de um ano. E daí vem balões, alguns copinhos, pratinhos, talherzinhos, coisas bem simples de aniversário, bonitinho. E ali eles comemoram comendo um bolinho e café, que eles chamam aqui de café-corren. Então eles vão fazer um convite de aniversário, vão te dar e vão te convidar pra um café-corren, tá certo? Então quando a criança começa a crescer um pouquinho mais, aí começa a convidar pessoas mais íntimas, tá? Mas que continuam ali do ambiente familiar, talvez um vizinho, algum amigo muito próximo do seu. Quando a criança entra na idade do kindergarten, inclusive, às vezes, também no kindergarten, de 0 a 3 anos, quando a criança já tem uns 3 anos de idade, já tá entendendo um pouquinho mais do mundo, né? Mas no kindergarten, a criança mesmo é que escolhe quem é que vai pro seu aniversário. E o aniversário vai ser apenas para as crianças, geralmente, tá gente? A gente não pode generalizar tudo, mas é muito, muito, muito comum que a criança convide apenas os amiguinhos do kindergarten. Pra quem não sabe, o kindergarten é um jardim de infância aqui na Alemanha, são crianças de 3 a 6 anos de idade, né? Muitas vezes acontece também da criança fazer, por exemplo, 3 anos de idade, então a criança pode escolher 3 amiguinhos. A criança vai fazer 4 anos de idade, a criança escolhe 4 amiguinhos pra ir. As crianças podem ser tanto do kindergarten, como também vizinhos, por exemplo. Às vezes, os pais fazem apenas pras crianças e um outro dia chamam as pessoas da família, mas também vovô e vovó, titio e titia pra comer um bolinho, enfim, é isso. Ou às vezes, também juntam os dois, né? Vovó, vovô, titia, titio e as crianças do kindergarten. Isso mesmo, gente. As crianças. Porque os pais, eles não são convidados. Eu já ouvi falar que no Brasil essa mora começou a pegar, não é verdade? Mas aqui na Alemanha sempre foi assim. No convite, quando tem escrito o nome da criança, geralmente é sempre apenas o nome da criança, então só a criança que está sendo convidada. Se no convite estiver dizendo assim, é Emília e família, então a família está sendo convidada. O que nunca aconteceu com a gente até hoje, a não ser realmente dos nossos amigos, amigos estrangeiros, inclusive. Não alemães. Mas nossos super amigos que comemoram as festinhas com as crianças, chamam os pais como nós também fazemos. Mas vamos dizer assim, entre nós, que eu misturo um pouquinho da cultura brasileira e da alemã pra fazer as festinhas aqui em casa. Bem, estávamos falando sobre convite de aniversário, então a gente já se apega a esse tema, porque os convites aqui são as próprias crianças que geralmente fazem. E eu acho isso sensacional. Normalmente, as crianças escolhem sempre um tema pra sua festa. As crianças ou os pais, né? Então vai ser uma festa, por exemplo, de princesa, de sereia, que é o que eu já tive aqui na minha casa. Então vai desenhar uma sereia, vai cortar, colar uns adesivos e vai dar pra outra criança. Os convites, eles já entregam algumas semanas antes ou vários dias antes, porque alemão, né, é tudo muito programado, principalmente no inverno, que as crianças fazem vários esportes diferentes e vão pra aula de música, pra aula de dança. Então é bem importante você super se antecipar a entregar os convites. Até as crianças são pontuais e são muito... e precisam dessa organização, né? Então as crianças recebem esse convite só pras crianças. E daí, geralmente, os pais, eles costumam pedir uma confirmação. Eles escrevem no convite, por favor, me confirme até a data tal se o seu filho vai participar da festinha. E aí os pais respondem, por exemplo, que sim. Então o pai da criança que foi convidada vai perguntar pra criança aniversariante ou pros pais da criança aniversariante o que essa criança gostaria de ganhar de presente. Isso é muito, extremamente comum aqui. E eu já entrei na onda, uso desse costume também e pergunto. O que é que a sua criança gosta? Tem um presente específico que ela queira? Porque é muito importante mesmo perguntar pra criança. Já que aqui na Alemanha, os brinquedos, eles têm um valor muito, extremamente acessível. As crianças herdam muitos brinquedos das famílias, dos amigos, dos vizinhos. Se compra bastante também em feirinhas da Puga aqui, né? Feirinhas de usado, feirinhas de garagem, que são extremamente baratos. Então as crianças, em geral, costumam ter bastante brinquedos e bastante joguinhos mesmo de tabuleiros. Então antes que você compre um presente que a criança já tem e estiver repetindo esse presente, você pergunta, ó, a sua criança já tem, por exemplo, massinha de modelar? Ah, minha criança tem. Mas será que tem desse modelo? Não, então eu vou te dar isso. Já pra deixar reservado. Olha, diz pras outras pessoas, ninguém é pra repetir o presente e nem tá te dando o que você já tem. Porque alemão é sincero, né? Então pode acontecer de você dar um presente pra criança e os pais, ou até mesmo a própria criança, dizer eu já tenho. E aí fica um clima bem chato, né? Então melhor perguntar antes. Isso é bastante comum. E o valor dos presentes estão entre 10 e 15 euros. 20 euros, gente. Só se você for muito ítimo da criança, tá? Mas geralmente as pessoas gastam isso. De 10 a 15 euros de presente. É o máximo. No Brasil, a gente dá um presente de 10 a 15 reais. Ai, Rosa, mas não pode comparar com o euro, gente. A gente não tá falando de converter o euro pro real, o real pro euro não, tá? A gente tá falando da moeda local. Então imagina você dar um presente de 10, 15 reais pra uma criança no Brasil. Isso não acontece, né? Até porque os brinquedos são tão caros que você tem que pagar um pouquinho a mais por isso. Inclusive as pessoas no Brasil costumam também presentear com roupas. Porque roupas no Brasil são caras, mas aqui na Alemanha também são bastante acessíveis os valores. Por isso que também não é muito comum uma criança presentear a outra com roupas. Quem faz isso mais assim são os parentes adultos. Criança com criança, apresenteia mais com brinquedos, joguinhos de tabuleiro mesmo, tá? As festinhas têm geralmente duração de 3 a 4 horas. Às vezes começa de 3 horas da tarde até as 6 horas da noite. Às vezes de 2 horas da tarde até as 5. Ou das 2 até as 6. Mas mais do que as 6, geralmente não passa. Antes das 2 horas da tarde também geralmente não começa. E é uma coisa bem engraçada assim, bem legal na verdade. Porque as festinhas elas são comemoradas durante a semana. Inclusive no dia do próprio aniversário da criança. Na segunda, na terça, na quarta. E primeiro, os pais se viram pra levar a criança lá na festinha. Ir pra algum lugar e depois buscar. Ou geralmente o que eu vivencio bastante, inclusive porque eu trabalho em jardim de infância. É das pais irem buscar as crianças já no jardim de infância. E pegam todos os convidados e levam consigo pra casa. Agora a gente entra no momento onde são comemoradas essas festinhas. As festinhas, muito normalmente, a maioria das vezes, são comemoradas na casa da criança. Eu vivo aqui em Munique, na Alemanha. E a gente sabe que tem muitas famílias que moram em um apartamento assim de um quarto. De dois quartos. Os apartamentos aqui são muito, muito pequenos e muito caros. Então, às vezes acontece da pessoa não ter espaço suficiente. Ou simplesmente porque não tá com vontade de ter aquela bagunça em casa. Então elas levam as crianças, por exemplo, pra jogar bowling. Gente, é bowling que se fala em português? Não sei. Tem um parquinho assim, na parte de dentro, que é de pula-pula. Então as crianças podem ir. Tem lojas de imóveis que oferecem para os pais também recriação. Então tem uma parte de recriação, né? Com pula-pula, escorrega, alguns brinquedos. E aí você paga pra essa recriação. Aluga um horário, não, um dia. Você paga pra recriação. Então as crianças vão lá dentro, vão brincar, vão comer. E depois os pais vão buscar. Isso acontece bastante. E isso em loja de imóveis, gente. De verdade, isso é muito engraçado, né? Mas é verdade. A minha filha, inclusive, já foi duas vezes pra uma festinha que aconteceu numa loja de imóveis. Então muitas vezes também as festinhas acontecem no Spielplatz. Que se chama parquinho em alemão. Então às vezes os pais levam as comidinhas, colocam numa mesa. Ou simplesmente num lençol de piquenique, colocam as comidinhas lá. E as crianças comem, vão brincar, comem e vão brincar. Então nesses lugares que acontecem geralmente. Mas casa de festa, festa mesmo, pra acontecer uma festa de aniversário. É muito, muito raro. Eu nem sei se existe isso aqui na Alemanha. Pode existir, mas é bem raro. Bem, geralmente as crianças chegam, né? Na casa do aniversariante. E tem uma mesa toda decoradinha. Com pratinhos, copinhos. posta ali pras crianças e elas vão comer juntas, sentados à mesa. Tá? Então é uma coisa assim, bem tradicional. É simples. O que é que eles comem aqui? Muita verdura. Que é o pepino. É a páprica. É a cenoura. Às vezes tem frutas também. É sanduíche. Tem muitas vezes também salada de batata. Pão com salsicha, que é o conhecido como vina. Sempre alguma coisa talvez com batata ou nuggets. Batata frita. Coisa assim que seja prático. Saudável. E às vezes nem tão saudável assim, no caso da salsicha, né? Do nugget, da batata frita. Mas é uma coisa prática. Salgadinho, gente. Sempre tem também, porque eles compram já prontos. Então um ponto sobre as festas de aniversário infantil aqui na Alemanha é a praticidade. Eles não gostam de ficar fazendo o que eu faço, né? Desenhando. Ai meu Deus, vou pegar uma melancia e vou fazer um tubarão. Isso eles fazem também com muito prazer. Mas geralmente eles querem ser o mais práticos possível. Abriu, jogou, cortou e tá pronto. Sabe? Os bolos também, eles não são tão, uau, perfeitos e maravilhosos. Apesar que nos últimos tempos, esse mercado de bolos e tortas tem crescido cada vez mais aqui na Alemanha. Inclusive, faz uns dois anos que eu tenho visto o pessoal comprando tortas bem bonitas com outras pessoas, né? Com boleiras, né? Pessoas que trabalham com doces e compram tortas bem bonitas com o tema da festa da criança. Mas isso não era comum. Isso tá começando agora, essa cultura. Principalmente criança alemã, gente. Prefere mil vezes bolo seco. Se você colocar recheio, leite condensado... Vixe, olha, já fica a dica aí. Não tenta nada com leite condensado pra criança. Criança odeia. Já tentei em todas as festas dos meus filhos. Pra muitas crianças, inclusive agora na idade escolar. Eu continuo fazendo, mas só os adultos comem. As crianças odeiam tudo que tem leite condensado. Eles ficam dizendo, nossa, que nojo, é tão nojento. Juro pra vocês, as crianças odeiam brigadeiro. Beijinho, essas coisas. Elas não comem. E se botar dentro do bolo, é que elas não comem mesmo. Criança alemã gosta de bolo seco. Muitas vezes, a maioria das vezes mesmo, os alemães derretem o chocolate, uma cobertura de chocolate, e colocam aquelas bolinhas de smarties por cima, né? Que são bolinhas de chocolate coloridas. E as crianças adoram, e é isso que eles comem. Bolo seco, mas nada de demais também. Quando é piquenique, a mesma coisa, gente. Eles fazem muffins também secos, ou bolo seco, com essas frutas e verduras. A mesma coisa. Salsicha, que é muito fácil de comer, né? Só come. Eu fiz assim, porque às vezes elas vêm juntinhas uma da outra, aí puxa e come. Salsicha, também, aqui é a coisa mais importante de se comer na Alemanha, né? Bem, os pais, eles participam bem ativamente dessa festança, né? Dessa festinha. O pai e a mãe, o tempo inteiro, estão ali fazendo brincadeira com as crianças, serviram comida pras crianças. Algumas crianças precisam ir no banheiro, você mostra o lugar, alguma criança se machucou. É muito legal, porque eu tenho que fazer um dia, um vídeo sobre isso, que a relação criança-adulto aqui é muito próxima. Não existe esse negócio de respeito, tipo, o senhor poderia? Não, é você. As crianças não chamam de você, então, ai, Rosa, eu me machuquei, por favor, me ajude. Eles não têm medo, não têm receio de nós adultos. Eles procuram mesmo ajuda em nós, e eles tentam construir uma amizade com a gente. Ok, uma outra tradição aqui, é que eles cantam na hora do parabéns, eu vou deixar os links aqui dos vídeos na minha descrição, porque são músicas em Alemanha, eu não vou cantar aqui perfeitamente, né? E nem a melodia vai sair certa. Mas a primeira música mais cantada na hora do parabéns é o Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Eles cantam em inglês mesmo. Então vem a segunda música, que seria E tem a terceira música, que é um textão enorme, que é E aí é um texto enorme. As crianças cantam junto e não batem palmas, tá? É isso, eles não batem palmas. É muito comum também o aniversário já começar com o bolo. Então canta parabéns, come o bolo e depois come salgados. Acontece isso bastante aqui. Como eu disse, tem hora de chegar e tem hora de ser buscado. Ou seja, se você escrever no convite que é às 6 horas da noite, acaba a festa, às 6 horas da noite, em ponto. Gente, no segundo dia, assim, ó, os pais já começam a bater na tua porta. Então tenha todas as crianças já prontas, preparadíssimas pra serem buscadas. Durante o dia, depois de a comilança, né? Porque a festa de aniversário aqui é mais pra comida. Depois dessa comilança, temos as brincadeiras, que é girar a garrafa. E aí as crianças vão abrindo os presentes, né? Quem deu o quê? Ah, a garrafa apontou pra você, então eu vou abrir agora o seu presente. Tem pular, né? Naquele saquinho, andar com ovo na colher. Tem muitos tipos de brincadeiras mesmo. E aí vai depender da criatividade de cada pai. E tem uma brincadeira que ela é bem tradicional, que é o Topfschlagen, que a criança fecha o olho, o olho é tampado, e aí uma outra pessoa esconde um doce debaixo de uma panela, e a criança com o olho vendado tem uma colher de pau. E ela vai batendo em todo canto até encontrar essa panela, e ela vai bater na panela, o que significa Topf é panela, Schlagen é bater. Então quando a criança bater na panela, se ela achar a panela, ela fica com o doce que está dentro da panela. Toda criança adora fazer essa brincadeira. E também tem o Schatz-Zurre, que é a procura do tesouro. E os pais são bem criativos aqui. Eu falo que tem que fazer, porque eu não sou nada criativa pra fazer um Schatz-Zurre aqui. As crianças vão, saem pelos parquinhos, pelas ruas, então é bastante comum você estar passando pelas ruas da Alemanha e ver, assim, algum X no chão, ver uma sacolinha pendurada na árvore. Não peguem, deixem ali. Às vezes tem, assim, uma esquina, um monte de presente, um monte de doce. É exatamente porque as crianças da festinha de aniversário estão indo pra encontrar aquele presente. Então, as crianças ficam muito animadas, muito ansiosas. É uma gritaria, uma felicidade. Meu Deus, a gente tem que encontrar esse tesouro. E aí, a cada passo que elas vão, elas encontram um papelzinho com a pista onde está a próxima pista até encontrar o tesouro. No final da festa, as crianças dão um pacotinho de presente, uma lembrancinha, que geralmente vem alguns docinhos e uns brinquedinhos. Às vezes, nem docinhos vem, gente. A Sofia já foi pra umas duas festinhas que vieram só brinquedinhos, porque os pais aqui na Alemanha eles são extremamente saudáveis mesmo, tá? Inclusive, pode ser até que algum deles fiquem chateados que as crianças comeram algum doce se você oferecer sem perguntar pros pais. Sério, juro. Tem uns pais que, sabe, são bem exagerados. Mas é por isso que às vezes não vem docinhos nas sacolinhas ou às vezes vem um docinho e alguns brinquedinhos. Mas esse tipo de saquinho, lembrancinha, é bem comum. E vem saquinho de papel, é uma coisa bem simples também. Bem, é isso. No geral, eles gastam bem pouco e se dão bem pouco trabalho. É uma coisa bem simples, mas que eles também fazem com amor. E a cultura deles, fazem uma festinha mais intimista. Quando eu faço essas minhas festinhas, assim, cheio de decoração eles ficam... Nossa, meu Deus, você fez tanta coisa! E eu faço, eu exagero, eu sei, mas eu amo. Adoro as festinhas de aniversário aqui na Alemanha também. Escreva aqui nos comentários se vocês já conheciam dessa cultura se vocês são mães aqui na Alemanha também. Como vocês festejam? Festejam mais tipo brasileiro? Ou mais alemão? Ou misturam os dois, assim como eu? Eu tô muito ansiosa pra ler os comentários de vocês. Não esquece aquele likezão. Se inscreve aqui no canal. Um beijão e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, hein? E desejo também que vocês um dia possam participar de uma festinha como essa pra depois poder me dizer como vocês se sentiram ou o que vocês acharam dessa parte da cultura alemã. Tchus!